E hoje nós vamos falar sobre as principais tendências para a primavera-verão. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruna. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais apostas de tendências para a primavera-verão 2023. Eu sei que a gente mal saiu do inverno ainda, mas o mundo da moda funciona assim mesmo. A gente está sempre pensando à frente. Também para dar tempo aos lojistas de produzirem, adquirirem as peças que vão bombar na estação. E eu quero saber de vocês quem aí já está ansiosa para a primavera-verão. Bom, eu posso me incluir nessa lista porque eu estou esperando pela primavera-verão desde o dia que entrou o outono, né? Vocês já sabem que eu não sou a maior fã do frio. Mas voltando ao assunto de tendências, eu separei esse vídeo em duas partes. Nas tendências que a gente já está vendo agora no outono-inverno e vão continuar para a primavera-verão. E depois eu vou falar sobre as novidades, sobre o que vai surgir na próxima estação. Para o vídeo não ficar muito longo, já peço que deixe o seu like e vamos para as tendências. Bom, e vamos começar então com as tendências que já estamos vendo agora no outono-inverno e que prometem perdurar para a primavera-verão. São peças que são um ótimo investimento, caso você esteja pensando em adquirir alguma. Porque é uma peça que você vai comprar e usar agora e vai continuar usando até pelo menos o início do ano que vem. Então, caso você esteja pensando em comprar alguma coisa, é um ótimo investimento. E a primeira peça eu já trago polêmica, que é a cintura baixa. Bom, eu já tenho visto essa modelagem tentar voltar a algumas estações. E ela está muito forte na gringa e principalmente no TikTok. Vocês sabem que o TikTok se tornou um grande lançador de tendências, né? E assim, gente, eu não vejo problema nenhum na cintura baixa voltar. Porque eu não acredito que ela volte com aquela força a ponto de extinguir as calças de cintura alta. Eu acho que as modelagens vão continuar ali coexistindo nas lojas. E aí vocês já sabem o que eu penso, né? Que a tendência existe para quem gosta usar. Você gosta de cintura baixa, amiga? Se joga. Se você não gosta, continua com a cintura alta. Eu, particularmente, não gosto e não pretendo usar. E eu acho que eu posso falar sem pagar a língua essa. E se você gosta desse tipo de calça, mas não gosta daquele visual de barriguinha de fora, eu tenho visto algumas inspirações com a camiseta por dentro, com um cinto bem presente, adornando. Então, existem formas de usar. A próxima tendência que a gente tem visto forte no outono e inverno e promete perdurar para a primavera-verão, mesmo porque tem tudo a ver com a estação, é o comprimento mini, as mini saias e os mini vestidos. Depois de um longo tempo em que os comprimentos midi e maxi estavam super em alta, nós vemos um retorno aí da mini saia. E agora, para a primavera-verão, ela poderá ser usada misturando com outras tendências que nós vamos ver mais pra frente, como os maxi blazers, como as meias trabalhadas, meias coloridas, que já estamos vendo no outono e inverno. E também com aquele sapatinho que parece da boneca Bratz, que a gente falou bastante nos vídeos de outono e inverno. Se você não assistiu os vídeos de outono e inverno, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Eu gosto muito do comprimento mini, como efeito alongador da silhueta. É um comprimento que alonga as pernas, principalmente se você colocar ali nos pés um sapato da cor da sua pele, que irá fazer aquele efeito de nada nos pés, alongando ainda mais a sua silhueta. Eu só peço um pouco de cuidado para quem não gosta de acentuar o quadril e as coxas, porque é um comprimento que pode ter esse efeito também. Não mais, gente, se você gosta de mini saia, chegou o seu momento, se joga! A terceira tendência, nós já demos um belo spoiler dela no item anterior, que são os maxi blazers. São aqueles blazers mais alongados, mais oversized, que estão sendo usados até como se fossem um vestido na gringa. Nós já estamos vendo a alfaiataria colorida bem forte agora no outono e inverno, e ela pretende continuar para a primavera-verão. E como eu já falei, ele vai ser usado todo fechado com um vestido, mas também fica lindo com um shortinho colorido por baixo, com uma mini saia, com um mini vestido, com calças. E nos pés, gente, qualquer sapato, desde o tênis mais casual, passando pela papete e chegando até o coturno. Com certeza, é uma peça super versátil para você adquirir para a sua primavera-verão. E a quarta tendência, nós falamos timidamente sobre ela no outono e inverno, mas agora, para a primavera-verão, ela se apresenta com bastante força, e se apresenta nas cores mais coloridas, que são as plumas. No outono e inverno, nós chegamos a ver algumas peças com plumas, mas agora, para a primavera-verão, ela invade o guarda-roupa. Ela vai estar nos calçados, nos acessórios, nas roupas, nas bolsas, enfim, o céu é o limite. Eu acho que é um tipo de tendência que traz bastante glamour, e traz um ponto de interessância para o look, caso você goste. Existe um jeito que eu super usaria plumas, que é naquelas camisetinhas que tem só a manga com detalhes de pluma. Eu acho aquilo muito chique, que traz muita interessância, muita tendência, e, ao mesmo tempo, não é tão chamativo assim. A quinta tendência, eu acho que tem tudo a ver com a primavera-verão, que são os recortes e as transparências. Aparentemente, a tendência da primavera é a pele à mostra. Então, teremos recortes e transparências como detalhes de vários tipos de peças. Saias, vestidos, blusas, até nos calçados nós teremos esses pontos de moda. E é um ótimo look se você tem um visual mais sexy, se você gosta desse tipo de peça. A sexta tendência, eu particularmente adoro, que é a alfaiataria monocromática colorida. Aqueles conjuntinhos de calça e blazer, de saia e blazer, nas cores mais vibrantes, vão estar super em alta no outono e inverno. Graças a Deus, Senhor, porque eu tenho muita alfaiataria colorida no armário e eu gosto bastante. É uma peça que pode ir do casual ao elegante, do passeio ao trabalho. Depende de como você combinar o restante do look. Se for a calça e o blazer, você pode colocar um cropped, um tênis e ir passear. Pode colocar uma camisa e um escarpão e ir para uma reunião. E é isso que eu gosto nas peças de alfaiataria. O fato de serem uma modelagem e um corte tão versátil que você pode levar do lazer ao trabalho sem muitos problemas. E a próxima tendência são os brilhos e os paetês. Eu acho que depois de tanto tempo que ficamos em casa, ficamos sem sair, as pessoas estão meio sedentas por festa. E isso está se refletindo no modo de vestir. Então, veremos sim, veremos muito brilho durante o dia, em calças, saias, blazers. Veremos o brilho à noite também, mas durante o dia ele reinará. E não será somente aquele brilho prata, dourado e preto. Teremos brilho de todas as cores. Então, se você, assim como eu, adora um brilho, está na hora de se jogar. A próxima tendência tem um pouco a ver com os brilhos e os paetês, que são os metalizados. E o metalizado aparece em tudo, gente. Nos calçados, nas bolsas, nas roupas, nos acessórios. E vale tudo. Desde o metalizado prata, dourado, ouro velho, até o metalizado colorido. Eu, particularmente, adoro os sapatos metalizados. Porque eu acho que ele traz um ponto de glamour no look básico. Ele vai super bem com as roupas mais coloridas. E quando você coloca ele com uma roupa mais neutra, com uma roupa mais básica, ele também não perde o charme. É um ótimo investimento para o armado. Quanto às cores, os tons mais saturados e vibrantes continuarão super em alta na primavera-verão. O verde, o laranja, o amarelo, o azul, o roxo estarão super em alta. A moda dopamina continua na primavera-verão. É uma tendência que você vai poder usar com as outras peças. Já que teremos mini saias, sapatos coloridos, plumas coloridas, alfaiataria colorida. A cor veio para ficar na primavera-verão. E eu acho que tem tudo a ver com a estação também. E como eu falei, o verde botega, que foi um grande protagonista no outono e inverno, também continua na primavera-verão. Aliás, todos os tons de verde estarão em alta. Assim como o marrom, que foi um tom bem explorado no outono e inverno, também continuará na estação mais quente e combinado tanto com as cores quanto nos looks mais neutros. E agora, a parte mais esperada do vídeo. Vamos começar a falar sobre as novidades, sobre o que a moda traz de novo para a primavera-verão. Ou nem tão novo assim, né gente? Porque com certeza em algum momento a gente já viu essas peças. E a primeira tendência é o minimalismo. Quando eu falo de minimalismo, eu quero dizer sobre corte, modelagem e caimento da peça. São aquelas peças com o corte mais reto, mais limpo, sem muitos detalhes, como bolsos, botões. E geralmente essas peças vêm nos vestidos. É um tipo de corte extremamente refinado, que eu chamo de easy chic ou chic facilmente. Que é só você colocar um vestido daquele, uma rasteirinha, colocar um óculos escuro e pronto. Está chiquérrima. Se for numa cor clara ainda, remete mais ainda a sofisticação. É um tipo de peça que também combina com bastante coisa no armário. E que eu acredito que será uma tendência forte. Já que ela é muito fácil de combinar e se torna uma peça muito versátil. E a próxima peça vem no contraponto do minimalismo, que são os corsets. O corset é um tipo de peça extremamente feminina e com um toque de sensualidade. E nós veremos muito corset na primavera-verão. E é claro, existem vários jeitos de você usar o corset. Você pode realmente usar numa pegada mais sensual, ali para a noite, com uma calça mais justa. Uma saia mais justa. Mas também você pode quebrar essa sensualidade com uma calça jeans. Você pode usar por cima das camisetas, por cima dos vestidos. Enfim, dá para fazer uma infinidade de combinações com corset. Indo desde o sexy até o romântico, passando pelo casual. Enfim, é uma peça que se você gosta é um bom investimento. Já que ela traz bastante tendência de moda para o look. E temos também o retorno das franjas. E já começa agora no outono e inverno, viu gente? Gente, eu já tenho falado há algum tempo que eu tenho visto uma forte tendência borro e hippie chic voltando à tona. E as franjas é um tipo de tendência que marca esse tipo de estilo. Agora no outono e inverno nós veremos em jaquetas, botas, bolsas, casacos. E para a primavera-verão, em todos os tipos de roupas. Saias, blusinhas, jaquetas, bolsas, acessórios. Enfim, gente, será uma franjarada toda. E se você gosta desse mood mais borro, mais hippie chic, com certeza você irá gostar dessa tendência. E a próxima tendência fala também sobre tecidos e modelagens. Que é a volta do pliçado e do drapeado. As saias fliçadas, principalmente nos tons metalizados, em tecidos mais encorpados, estarão super em alta na primavera-verão. E é um tipo de peça que traz uma certa modernidade e criatividade, tirando um pouco o look do romântico. Já os drapeados, quando bem colocados num vestido, podem trazer muita sensualidade, podem ajudar a cinturar e ressaltar as curvas do corpo. E a próxima tendência, eu também acho que tem tudo a ver com a primavera-verão. Que são as rendas e o crochê. O artesanal, o handmade, estará super em alta na primavera-verão. E também aparecerá em diversas peças. Blusas, calças, saias, bolsas, biquinis. Principalmente os biquinis de crochê estarão super em alta na primavera-verão. A próxima tendência vem aí um pouquinho na contramão da moda dopamina, que é o look monocromático branco. É aquele tipo de look branco, da cabeça aos pés, cair na tinta branca, ou total branco, você chama como quiser. Que é composto de blusa e calça branca, vestido branco, saia e blusa branca, enfim. Uma infinidade de combinações. O branco já é uma peça que aparece bastante na primavera-verão, por ser uma cor mais fresquinha, que transmite uma certa leveza. Mas agora ela é tendência muito forte para a primavera-verão inteira, não somente mais para o réveillon. E pode ser usada com sapatos metalizados coloridos, acessórios coloridos, deixando o look ainda mais interessante. E já que entramos no viés das cores, o lilás e o lavanda também é uma cor que vai se apresentar muito forte na primavera-verão. E assim como o branco, pode ser combinado com os tons neutros, com os tons coloridos, com o próprio branco. Aí vai da sua criatividade e do seu gosto pessoal. Eu particularmente acho uma cor muito delicada, muito feminina e muito bonita. Tudo a ver também com as estações mais quentes. Como eu já falei, as cores saturadas estarão muito em alta, principalmente o vermelho e o pink, que vem se destacando bastante agora na primavera-verão. E assim gente, são duas cores muito lindas, muito femininas, que transmitem ao mesmo tempo modernidade e força. E combinadas também ficam maravilhosas. E o verde, já que falamos do verde, o verde botega, né, foi o grande astro do outono-inverno, continua pra primavera-verão. Mas agora o verde lima será o grande protagonista da estação. E veremos o verde lima em tudo, gente. Sapatos, bolsas, roupas, acessórios. Eu particularmente adoro esse tom e dei graças a Deus que ele volta com tudo, porque eu tenho várias peças verde lima por aí. Gente, essas foram as primeiras apostas para a primavera-verão. Eu já estou ansiosa para sair usando tudo, eu espero que vocês também. Aproveite e deixe aqui na caixa de comentários qual é a sua tendência favorita, que eu vou adorar saber. Aproveite e peço que deixem o seu like, que inscrevam-se no canal. Por aqui falamos sobre moda, beleza, autoestima e lifestyle. Tenho certeza que vocês vão gostar do nosso conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo!